Música Ontem por volta das 5h30 da tarde o caminhão carregado de papel capotou na avenida Antônio Gorgatti. Felizmente o motorista não se feriu com gravidade e foi levado ao pronto-socorro pela unidade de resgate do corpo de bombeiros. Segundo informações de quem o socorreu, mas pelo fato de estar muito nervoso que necessariamente pelos ferimentos. Cida, o que aconteceu aqui? Foi um susto, de repente um caminhão cresceu para o lado da casa de vocês aqui? Nossa, nem me fala, viu? Eu estava na cozinha e de repente só escutei o estrondo, quando eu olhei de vitro estava o caminhão tombado aí. Aí nós saímos correndo, socorremos aí só o motorista e o rapaz, abriu a porta de cima e tiraram ele. Aí ele falou, não precisa chamar o resgate, de repente ele começou a passar mal. Aí ele foi para o hospital, o rapazinho ficou aí. Você viu, você estava sangrando alguma coisa, você era nervoso? Ele estava sangrando, só que nós não vimos, ele tinha levado uma pancada assim na cabeça também. Agora, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ele estava bem, de repente começou a passar mal, mas o mais está tudo bem. Medo é isso aí, né? Vazando combustível, tudo aí é o perigo, né? Gelson, vocês estavam fazendo o contorno aqui para entrar no Antônio Gorgato, é isso? Isso, nós estávamos descendo aqui, aí nós viramos aqui, ó. Estava em segunda, né? Devagar. Aí, foi de uma vez, né? Não deu para... Acho que a caçama se travou lá e saiu fora lá e ela tombou de uma vez. Vocês estavam carregando o quê? Papel. Para uma empresa aqui de Matão? É, aqui na Fabriquim. Aí vocês estavam indo para onde agora? Eu estava indo para a balança ali para pesar, aí dali já ia embora, né? O motorista sabe mais ou menos como ele está? Então, ele machucou aqui assim, né? Do lado aqui, machucou... Cortou o dedo assim a mão e está desmaiando, né? Está meio sentindo tontura e a coluna dele parece. Qual o nome dele? É... Do susto também, né? O caminhão, você sabe se tem seguro? Eu não sei, rapaz. É a TV Processo mostrando para você tudo o que acontece na cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho